Fala pessoal, tudo bom com vocês? Natália DeVivo de volta para gravar mais um vídeo aqui para o canal do Elas na Pista. Hoje, um vídeo um pouquinho mais curto, só para falar rapidinho sobre a saída da Claire do comando da Williams, o fim de um legado na Fórmula 1 e algumas reações que a gente viu aí que postaram nas redes sociais. A gente sabe, a Claire ela esteve aí no comando da equipe de Sir Frank Williams, o seu pai, desde 2013, antes ela já era envolvida com o time, mas ela ficava mais na parte de comunicação, ela foi evoluindo lá dentro e nos últimos anos ela era diretora de marketing e comunicação e em 2013, quando o Sir Frank acabou deixando aí a frente da equipe de Grove, foi ela quem assumiu. Ela assumiu uma bucha, a gente sabe, o time já não vinha bem, pelas mãos dela ensaiou uma volta, mas não deu, um carro mal nascido, mal projetado, gente errada na parte técnica, tudo contribuiu para o dessucesso da Williams. Então, vale aqui ressaltar, não é culpa exclusiva, não é apenas culpa da Claire a má fase do time de Grove, não é pelo fato dela ser mulher, não é pelo fato dela ser péssima, foi uma junção de coisas que acabou nesse resultado final. Pois bem, apenas uma rápida opinião sobre isso, vou comentar as mensagens que postaram nas redes sociais para a chefona da Williams. Uma delas foi a Katerine Bond-Muir, chefona da W Series. Ela agradeceu a família Williams por tudo que fez no esporte a motor e pela Claire ter sido uma inspiração e pavimentado o caminho para tantas outras mulheres no esporte. A Tati Calderon também postou em seu Twitter, ela disse ser triste ver a família Williams sair da Fórmula 1 e com isso a única mulher chefe de equipe do esporte, mas ela deseja tudo de melhor para ela e para Sir Frank no novo capítulo. A Jamie Chadwick, que é pilota de testes da Williams, também postou uma mensagem, ela disse que a Williams é uma equipe muito especial de se fazer parte e agradeceu por tudo o que a Claire fez. E por fim, George Russell, ele também não deixou de escrever uma pequena mensagem, ele falou que não estaria onde está hoje se não fosse pelo Frank e pela Claire. Eles deram uma chance para ele na Fórmula 1, como fizeram com tantos outros pilotos, engenheiros, mecânicos ao longo dos anos. Ele agradeceu por tudo e ele disse que vai seguir pilotando ao máximo para honrar o nome da Williams. Então, assim, é bem legal ver que eles realmente deixaram aí uma enorme história na Fórmula 1. Então, é bem triste que a única chefe de equipe, mulher, esteja saindo. A gente já teve ela e a gente já teve a Monisha, mas é bem triste que ela está saindo. Só esperamos que as portas continuem abertas aí para mais mulheres virem no futuro. Agora eu deixo vocês aí com uma mensagem que a Claire postou nas redes sociais da Williams, uma mensagem bastante emocionada, que ela quase chorou. Eu deixei a legenda aí embaixo para vocês, então eu espero que vocês curtam. Valeu e não deixem de comentar, curtir e, lógico, se inscrever para receber sempre as principais notícias das mulheres no esporte a motor. E comentem também aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso. Valeu e até a próxima. Hello, all our lovely fans out there. I'm sure by now you will have seen the decision that the Williams family are stepping away from Formula 1 and I will be resigning my role after this race weekend here in Italy. I just wanted to send a very personal message to you all to say thank you so much for all the support that you have given us over so many years of racing. I know so many of you have been by our side through thick and thin. You've been with us in the good times, the many bad times and we couldn't have got through it without you. We genuinely, genuinely appreciate that support that you have always given us. I know certainly this year we have received so many messages. So many of you have been kind enough to take the time to write to us handwritten letters to wish us well. And I can't express how much that means to all of us. We share them around the business. People do get to see all the letters that you write to us. And as I said, we're enormously grateful for that support and the support that you've given us over the years. Obviously it's been a really hard decision. It's not been easy. The strategic review process culminated in us selling the team outright to Dorot and Capital. We know that they're going to be great owners of this team. They have huge respect for the history and the legacy. They're going to keep racing with the Williams name, which is going to be wonderful to see. And with the financial firepower that they have, I know that they can take this team back to where we all want to see it. And that is at the front of the grid. So please continue to give the team your support like you have done over so many years. And like you, we will now be enjoying watching our team go from strength to strength in the future. We'll see you next time.